Você não vai passar dos anos que esteve dando voltas Na verdade, faz referência, são as iniciais do nome do meu avô, Antônio Vicente Andrade, quer dizer, do meu bisavô, que construiu uma casa em Vitória da Conquista pra minha avó quando ela se casou com o Adamastor, e eles tiveram o meu pai lá. E na frente, na fachada da casa, tem essas iniciais, AVA. E o meu pai quis homenagear o avô dele quando eu nasci. A minha vida foi muito influenciada pelos meus pais, meu pai Glauber Rocha e minha mãe Paula Gaitan. A minha vida inteira eu vivi dentro de uma ilha de edição, de um set de filmagem, sobretudo por causa da minha mãe, porque quando meu pai morreu eu tinha dois anos. Então, através dele eu tive contato com os filmes, com a memória, com a iconografia dele, com os livros que ele escreveu, com o pensamento dele, com, enfim, todo o afeto, né, que a gente tem, pode tecer com o nosso pai, e se ele é o Glauber, com toda aquela profundidade do conhecimento da sua obra. E com a minha mãe foi o cotidiano, né, tá realmente filmando, pensando a imagem. Um dos aspectos da minha composição é o cinema. Quando eu tô no palco fazendo um show, pra mim aquilo é cinema. Então, na verdade, faz mais parte, muitas vezes, de uma concepção filosófica, a partir do que é a música, do que é cinema. Eu acho que a música brasileira vive um momento muito interessante. E isso tem a ver com a recepção positiva que o meu disco tem recebido. É um disco no qual eu quis reunir canções que fossem canções que tivessem um espaço pra um disco que fosse mais quente, mais político, mais feminino. Eu acho que ele é um disco que versa sobre essas potências. Eu acho muito legal a MC Carol falar Não sou diva, eu sou bandida. Me lembrou a Nina Simone falando que nos tempos dos movimentos pelos direitos civis, se ela pudesse, ela seria uma assassina. Eu não seria, mas eu entendo o momento, realmente é quase um terrorismo poético. Eu acho que essas mulheres estão com tudo, estamos todas com tudo. E a gente tem que somar essas forças mesmo. E aí E aí E aí